Oi, maternal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer uma historinha muito legal para vocês. Se chama Batalha das Cores. Quem se lembra dessas cores? Vermelha, amarela e azul. Então, essas três cores estavam discutindo entre si qual das três cores era a mais importante e de qual mundo deveria ser pintado. Vermelho disse, não, o mundo deve ser pintado só de vermelho. Vermelho é uma cor forte, vibrante. É a cor do amor. Logo, o amarelo disse, não, o mundo deve ser pintado só de amarelo. Amarelo é uma cor iluminada, a cor do sol. E o azul em seguida disse, não, o mundo deve ser pintado só de azul. Azul é uma cor calma, a cor do céu. A cor do mar. E assim, gente, essas três cores ficaram por horas e horas discutindo qual era a cor mais importante e de qual cor deveria ser pintado o mundo. Então, eles resolveram fazer uma disputa. Vamos ver qual cor possui mais objetos pintados na sua cor e essa cor será a que vai ser colorida o mundo. O vermelho falou, eu tenho a maçã vermelha, as flores vermelhas. O azul falou, eu tenho o mar, o céu pintado de azul. Olha a imensidão do mar, do céu. E logo em seguida veio o amarelo. Falou, não, a banana é amarela. O pintinho é amarelinho e amarelo. Aí, gente, ficaram discutindo, falando quem tinha mais objetos pintados na sua cor. Então, depois de muito tempo, sem chegar à conclusão nenhuma, o azul teve uma ideia. Falou para as cores. Porque ao invés de a gente ficar discutindo qual é a melhor, a gente poderia juntar e formar novas cores. O amarelo achou a ideia legal, o vermelho também. Então, o amarelo se juntou com o vermelho e formou a cor laranja. Em seguida, o vermelho se juntou com o azul e formou a cor roxa. Que legal! E depois, o azul se juntou com o amarelo e formou a cor verde. E assim, gente, eles ficaram muito tempo formando cores. E descobriram que ser diferente é que é o mais importante. Por quê? O mundo não pode ser pintado de uma cor só. E cada uma cor diferente, eles formaram várias cores. E com isso, eles puderam colorir um monte de outras coisas. Observe para você ver como o mundo é colorido. E depois de muito brincar, eles conseguiram fazer até um arco-líris. Olha aqui, eles usaram o verde, o vermelho, o amarelo, o azul, o roxo. E foram brincando. Brincando de misturar as cores e descobrindo novas cores. E descobrindo como é importante ser diferente. E descobriram também que cada um é muito importante com a sua cor. Gostaram da historinha? Então, eu vou deixar para vocês, para fazer em casa, com a ajuda do responsável, um arco-íris. Eu quero que vocês colorem um arco-íris bem bonito. Pode ser de tinta guache ou de giz de cera. Como vocês quiserem, tá bom? Brinquem bastante com as cores. Façam igual as cores que a gente usou aqui, tá bom? Um beijo.